Tudo tudo bom meus amigos? Como é que estamos? Estou aqui na correria, não deu mais para fazer vídeo, tive um problema de emprego, a empresa que eu estava quebrou e a que assumiu agora, é outra empresa que assumiu lá onde eu trabalho, que é a empresa de vigilante, então com esse negócio de a primeira empresa quebra e a segunda assume, troca escala, troca horário, então a gente fica meio perdido e acaba refazendo a nossa agenda diária. Quem passou por isso sabe como é que é, então não deu mais, não tive tempo, volta de papel e coisa, papelada para demissão e admissão, então ficou uma coisa, e também a minha avó, graças a Deus está em casa, não sei se você tinha falado no vídeo passado que eu tinha baixado, mas agora já está em casa, já faz dia já que ela está em casa, vários anos atrás, esse mês de agosto foi um mês conturbado e corrido. Gostaria também de fazer comentar o atentado que o meu presidente teve, que foi a facada também, não deu, não vou fazer agora porque já é o caso passado. E nesse vídeo eu não vou continuar falando sobre a religião que eu estava falando antes, porque se torna um vídeo muito longo e eu estou com pouco tempo, agora eu vou ter que, daqui mais ou menos meio dia agora, uma hora eu vou ter que ir lá no banco para abrir uma conta nova. Então eu estou com um tempo bem corrido. Mas aí eu gostaria de fazer aqui um vídeo sobre a cerveja Xingu. né, eu não sei se é cerveja escura, se é cerveja, que jeito é, mas ela está aqui original, bran, branque, 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 eu não sei lêsse o nome da cerveja, né, mas é uma cerveja brasileira, branque, mas foi fundada em 1980, 1988, né, eu praticamente a primeira vez que estou tomando uma dessa aqui, né, não vi muito no mercado, até o que me chamou a atenção foi o rótulo, eu estava procurando alguma coisa para trazer para o vídeo, né, uma coisa mais ou menos em conta, assim, e achei essa aqui. não vou dizer o preço porque eu não lembro, né, eu simplesmente peguei, não cuido esse negócio de preço, né, e... mas o que me chamou a atenção foi esse, esse X aqui, essa formada de rótulo, que eu não lembro eu ter visto antes, a primeira vez até também que eu tenha visto, né, ela tem um índio, né, que deve ser uma alusão ao Alto Xingu, né, porque Xingu é o nome dela, né, e é brasileira, né, tá no... ela vence agora a 5 do 11, né, de... dois... dois... dois mil e dezoito, né, então, vamos ver, e é, sinceramente, essa eu não conheço, né, vamos ver, é uma long neck, eu sempre opino, opito, né, sempre procuro trazer long neck de vidro, né, uma porque eu não bebo e outra porque o vidro é o... não larga químico, né, então não dá gosto de feira a cerveja, né, e eu vou pesquisar mais sobre essa aqui, se eu gostar, é claro, né, que é a primeira vez que eu provo, ah, vamos ver aqui o teor de álcool aqui, né, vamos ver aqui, tô com a visão meio ruim na edição eu ponho o teor de álcool, mas não deve ser muito, né, vamos ver vamos abrir aqui vamos abrir aqui vamos ver cheiro de cerveja, calculo que seja cerveja escura, né, vamos ver espuma marrom, bem turva lembra muito a marca que eu gosto, que até eu ia trazer a marca que eu gosto, mas não achei, né, vamos ver ela é um gosto suave, né, gosto original da cerveja escura o sabor leve né eu uma cerveja, segundo o Google, é uma cerveja premiada, né, e vamos ver se eu acho que o teor de álcool, que agora limpou mais a... a... o suor, né, que ela tava suada aqui, ó, né, vamos ver e é, não botar teor de álcool aqui, mas é uma cerveja, deve ser uma cerveja 4.5 não vou dizer teor de álcool porque eu não sou mestre cervejeiro né só apenas um nem degustador como é que eu diria um 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 curioso lembra muito a marca que eu gosto só porém é um pouquinho mais é tudo aquilo que eu falei mas diferente da marca que eu gosto é a minha marca que eu gosto é mais doce essa aqui já é mais um pouquinho amarga assim não muito amarga né mas é menos doce daqui eu tô acostumado a apreciar né vamos ver agora a espuma espuma marrom bem denso é é a xingu boa até a vocês essa cerveja no caso que faltar outra lá a marca que eu gosto posso usar essa também é boa para molho também é boa é boa para molho não né a eu não fiz molho ainda com essa aqui a primeira vez que eu provo né vou dar uma receita rápida agora de molho de cerveja preta pelo menos aqui eu faço né gostaria de estar lá na cozinha mas me vei agora de improviso né e vou vou dizer para você se você quiser fazer vocês faça já fiz também com um cerveja de cerveja de cerveja normal né vai fazer cerveja normal com a cerveja amarela né e o ócio de fazer com a cerveja escura né é é pega uma panela né e corta lá os temperos a gosto tempero que quiser né eu prefiro alho cebola né e algum tempero industrial tipo um sazon ou rega não é natural ou até mesmo que é natural do mercado né Mas os temperos é a gosto. O que muda, o que não pode faltar é a cerveja preta, né? Que é a cerveja preta, a cerveja escura que é o carro-chefe, né? Aí pica a carne, a carne também é a carne que vocês quiserem. De preferência não guisado e não carne de frango, carne de galinha, né? Pode ser carne de porco, carne suína, carne bovina, né? Carne de ovelha também, a carne de ovelha também é muito boa. Ou carne de caça. Carne de caça, dependendo da carne, tem umas carnes fracas, tem umas carnes fortes, né? Assim o gosto. Mas vamos fazer com carne bovina. Pega lá um pedaço de carne que mais gostar, né? E põe na panela, junto com os temperos, né? Não bote água. Aí dá uma fritada ali, né? E aí bota a massa de tomate, né? O extrato de tomate, né? E dá aquela fritada ali, aquela selada na carne, né? E em vez de botar água, largue um... Dependendo de cada quantia. Vamos supor que uma panela pequena, meio quilo de carne. Larga uma 355. Uma long neck de cerveja escura por cima ali, deixa ferver e espera engrossar o caldo. Isso leva uns 15 minutos. E eu vou fazer essa receita ainda um dia, né? Só que... Esperar agora passar tudo isso e... Pra mostrar pra vocês. Mas se você seguir isso que eu tô falando, Vocês vão ver que vai ficar coisa assim, ó... Bem boa, né? Uma coisa espetacular. A espuma já desceu, né? Já não permaneceu muito, né? E vamos terminar de apreciar. Eu vou ficando por aqui, então. Até mais.